E hoje à tarde, o Córrego do Onça encheu rapidamente e as águas transbordaram. Várias ruas do bairro Vale Pastoril ficaram completamente tomadas. As imagens que você vê foram gravadas por moradores usando o celular. Repare na força da correnteza. A gente tem uma imagem mostrando a força da correnteza que quase raspa a cabeceira da ponte. Essa imagem, olha a força da correnteza passando pertinho da ponte, quase raspando a cabeceira da ponte sobre o Córrego do Onça. Casas e comércios e até igrejas foram parcialmente inundados pela água misturada com a lama. Situação parecida também ocorreu, sabe onde? No bairro Vitória, ali na região do Penha. Só lembrando que a Defesa Civil Municipal de Governador Valadares reforça que a bacia do Rio Doce ainda está dentro da cota considerada normal. Como disse o coordenador Adelson Ferreira na reportagem do nosso amigo Miguel Brás, segundo a Defesa Civil, a bacia do Rio Doce ainda está dentro da cota de normalidade. Adelson Ferreira na reportagem do Rio Doce ainda está dentro da cota de normalidade.